Enfim, né gente, o Hospital Regional está pronto, não está funcionando ainda, mas a obra já foi entregue para a Organização Social, que vai administrar o Hospital Regional aqui de Três Lagoas. No sábado pela manhã, aconteceu a entrega da obra e das chaves para a Organização Social. O repórter Isael Espíndola esteve por lá e a gente acompanha a reportagem agora. Autoridades e convidados participaram da cerimônia solene que marcou a entrega do Hospital Regional de Três Lagoas para a administração do Instituto Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental, o Instituto Aqua. O Hospital Regional de Três Lagoas custou R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões do governo do estado e o restante do BNDES. Às margens da BR-158, a área tem mais de 15 mil metros quadrados de construção e alas setorizadas. A partir de agora, o Instituto Aqua faz um levantamento dos equipamentos que foram adquiridos para saber quais são as especialidades que serão atendidas já no dia 15 de junho, a data da inauguração do Hospital Regional aqui em Três Lagoas. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Aqua, nesta segunda-feira, uma equipe começa a fazer o inventário para que no dia 15 de junho, o ambulatório pronto-socorro esteja em funcionamento. Bom, a partir de segunda-feira, a nossa equipe começa a fazer o inventário do que tem de equipamentos já, equipamentos, mobiliários. E aí, na terça-feira mesmo, já vou estar em Campo Grande com o secretário de Estado para ver qual que é o encaminhamento para o equipamento que falta, qual que é o trâmite que nós vamos ter para garantir a data do dia 15 de junho, colocar em funcionamento, pelo menos, a parte ambulatorial e o pronto-socorro. Nesta primeira etapa, serão 110 leitos e a previsão é que entrem em atividade no dia 15 de junho. Mas o projeto total prevê 171 leitos com maternidade e UTI neonatal, entre outros, além da contratação de 500 funcionários. O secretário de governo, Eduardo Rocha, explica que em 90 dias o hospital esteja em funcionamento, atendendo a população da Costa Leste. Ela terá seis meses para abrir as portas do hospital, mas eu vou tentar em 90 dias a gente abrir esse hospital. Hoje entrega para ele, começa a contratação dos profissionais, são quase 500 profissionais para trabalhar aqui no hospital, e eu quero ver se até o aniversário da cidade a gente possa abrir começando com algum serviço para a população. Com 110 leitos de investimento, mais de 70 milhões, e o governo já comprou mais de 60% dos equipamentos, e a organização social, a AQUA, que vai comprar os outros 40% do equipamento, é uma obra que vem concretizar a regionalização da saúde. Nós não queremos mais filhos de Três Lagoas e dessa região montar nem ambulância para ir para Campo Grande. Nós queremos cuidar deles aqui na nossa cidade. Esse é o objetivo do nosso hospital. O hospital regional está localizado às margens da BR-158, mas o prefeito Ângelo Guerreiro comunicou na cerimônia que os terrenos laterais ao hospital estão sendo desapropriados, pois irão ser pavimentados. Além do projeto de mobilidade em duas principais vias que ligam o centro até o hospital. Agora, por fim, o hospital ficou sem via de acesso dos dois lados. Já estamos desapropriando para podermos pavimentar. Já está pronto o projeto do bairro Oiti Acácia e Jari Mercante para nós já estartarmos a obra, para facilitar também o acesso da área central, principalmente aos servidores. Essa parte do regional vai atender uma certa especialidade. Não quer dizer que ele é um concorrente do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso é muito importante nós frisarmos isso.